Atenção para a propaganda eleitoral gratuita da Roça. E aí pessoal, Zé Butina aqui de novo, candidato a vereador nessas eleições, vai, sou. E eu vim pedir um voto pra você, certo? E a minha plataforma de trabalho vai ser o Borça Horta. Pra você que tá precisando fazer um hortinho na sua casa, então eu vou ter o Borça Horta. Isso mesmo, eu vou pegar, vou lá no currar, catar uma borça de esterco, lá no garinheiro, catar uma sacola de titica de galinha e entregar pra você ter sua hortinha em casa. Então todo mundo vai ter sua hortinha em casa. É o Borça Horta entregando esterco pra você fazer sua hortinha em casa. Vote certo, vote no Zé Butina, é 170 meu número. Se não der certo, 70 de novo.